O crente de oração É um crente de vitória Ele vence todo o mar E sempre vai avante O crente de oração Ele é um grande gigante Leva a vida consagrada E não vive vacilante Nestes dias em que vivemos Necessário é orar Sempre ser santificando Pra neste mundo não ficar Pois é o crente santificado Que Jesus vem buscar Eu já estou preparado Para ir no céu morar Se você não está preparado Venha hoje à frente do altar Jesus está te esperando E deseja te purificar Faça um pacto com Deus E levante, ó meu irmão E de hoje em diante Seja um crente de oração E quando a trombeta tocar Deste mundo nós vamos sumir Para nunca mais voltar Em um mundo igual este aqui Por isso, meus irmãos Eu volto a repetir O crente de oração Com Jesus vai subir Chairman Kim Dia é um grande gigante Obrigado